Olá pessoal, meu nome é Elisângela da Neuropsifar e hoje estou aqui para apresentar para vocês uma técnica para controlar a ansiedade. É uma técnica da terapia cognitiva comportamental e chama-se técnica da respiração diafragmática. Mas pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no meu canal Neuropsifar, assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Essa técnica, ela reduz a ansiedade por reduzir a frequência respiratória. E como que seria então? Você vai prestar atenção na sua respiração. Primeiramente, você vai respirar pelo seu nariz, contando até 3. Vai segurar essa respiração, sentindo o seu abdômen aumentar, contando até 3. Em seguida, você vai soltar esse ar pela boca, contando até 6. Tá? E aí você vai sentir o seu abdômen reduzir de tamanho, tá ok? Então, vamos lá. 3, 3, 6. Respirando. Segura. Solta. Ok? Mais uma vez. 3, 3, 6. Ok? Espero que essa técnica ajude vocês a lidar com a ansiedade. Ela é simples de ser feita. Vocês podem fazer em ambientes com outras pessoas, como em supermercado, na fila de banco, né? Ela é uma técnica fácil e rápida, tá? Que você pode empregar para reduzir a sua ansiedade, ok? Obrigada. E aí E aí E aí Tchau, tchau.